Bom dia, bom dia galera Estamos saindo aqui do poço Monte Carlos Já são 5h40 da manhã Os brutos já estão limpando o pátio aí A maioria já saiu aí, ó Eles roubam o restinho ainda Hoje teve um acidente na serra lá de Joinville Então ficou meio travadão aí O pessoal parou cedo aí no poço, hein Os que estavam parando cedo aí já vazaram tudo fora aí Tomei um cafezinho já, escovei os dentes Com pasta de dente E agora vou... Vou dar início de viagem aí Tive que ficar aqui no fundão do poço Que não tinha lugar ontem E vamos chocar o pau aí Daqui a pouquinho nós estamos lá em Tubarão Ai meu Deus Ficando velho já, pra subir essas escadas grandes Ó galera, sempre que você for ligar o caminhão Você gira a chave Deixa ele fazer a leitura do... Do sistema O módulo fazer a leitura Depois... Uns 5, 10 segundinhos você bate Esse barulhinho é porque tá vazando a... Tá sem ar ainda Então não chega e bate logo de cara, entendeu? Deixa o sistema fazer a leitura Depois você dá uma batida Valeu galerinha, um abraço aí Tamo junto, vambora Tchau